Filipe, vai no mano a mano, atenção, tô com linda bola, curtinha pra Romário, olha o cruzamento, Cuiabá, tentou a bola, passou por todo mundo, vai sobrar, olha a batida pro gol, golaço, gol, gol, Rafa, é o garoto, tava a jaqueta de número oito, tava ali bem posicionada, a bola sobrou pra ele, e com o pé esquerdo fuzilou a meta do goleirão Ayrton.